Nego do Borel está prestes a lançar mais um clipe que promete ser um sucesso. O blogueiro Hugo Glor divulgou um pequeno trecho das gravações do vídeo da música Me Solta nas redes sociais, em que o famoso aparece vestido de mulher. As gravações estão sendo realizadas no Morro do Borel, local em que o cantor cresceu e que leva em seu nome, na zona norte do Rio de Janeiro. No vídeo, que deve ser lançado já na próxima da semana, o Nego do Borel se transforma para interpretar a Neiga do Boreli. Nas imagens divulgadas, o cantor aparece de shorts, salto alto e um top vermelho. Camila Pitanga vira musa em clipe de cantor filho de Leninio famoso, que frequentemente é confundido com Gabriel Jesus, da seleção brasileira, aparece tranquilo nas gravações, cantando e dançando ao seu melhor estilo. O trecho gravado por o Google Os mostra ainda a coreografia do Nego do Borel com o seu grupo de dançarinos. A Faixa Me Solta foi lançada no último dia 4 de junho e já aparece entre as mais tocadas do Brasil. No Spotify, a música está no top 50 desde o seu lançamento. Com o clipe, deve bombar ainda mais nos aplicativos de streaming e nas rádios. Olhem só o clima das gravações do mais novo clipe de Arroba Nego do Borel, Me Solta. Para o vídeo da Faixa que já está bombando nas plataformas, o maravilhoso encanou sua personagem Nega. Da Poreli imobilizou a comunidade no Morro do Borel. A direção é de arroba lucas.romor arroba kondzilla, e a estreia será feita no início do mês que vem. Deixa eu dançar. Amei, Nego. Mais um it pra conta. Arroba Sony Music, uma publicação compartilhada por o goglos arroba o goglos, em 20 de junho, 2018 às 8 e 29 pdt, Neste fonte com, vírgula data até a poste lideram Changi Shurid igual apóstrofo apóstrofo.